O que é a barraca? O que é a barraca? Você é malhada? Você é malhada? Eu, hein? O que é a barraca? Um. O gosto. A gente irá pra outra carreira. Que zóa dessa aí? Vai pra lá. Vai, 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 vai Olha velho, namorado tá tudo bloqueado, sei lá Tira essa cara, mãe Me deu água, hein? Eu não sei, gente, aqui é